Prepara que eu vou te botar Porque eu vou te botar É só uma entrada que o Pedrinho vai te botar É só uma entrada que o Livim vai colocar Vou falar que é maldosa, quero mesmo aguardar A carreira enfriada, o papi de preparar Mas eu vou continuar Vou dar um pedaço, só pra tudo preparar Vou dar um pedaço, só pra não te machucar Vou te botar, vou te botar Vou te botar Vou te botar